Pressão! Boa tarde! Boa tarde, beleza Fábio? Qual é o seu nome, amigo? Lilico Cruz. Lico? Lilico. Lilico Cruz. Apresenta essa galera toda aí da banda Pressão. Esse aqui é o percussionista Kleber. Esse aqui é o meu cavaco, Danilo. Danilo? É isso aí. E ali é a banda Pressão. A garota propaganda, tá ali o número que a gente quer contratar aí. Então, manda ver aí que é a banda Pressão em clima de carnaval aqui no Tolerância Zero, Jair Duro. Puxa aí. Oi, tudo bem, deixa eu só te perguntar, viu? Tudo bem, deixa eu só te perguntar, tu tá gostando mesmo dela, é? Cuidado, ela é muito perigosa, viu? Tu tá gostando mesmo dela, é? Já percebi que ela te hipnotizou quando parou, olhou, rebolou, rebolou. Quando parou, olhou, rebolou, rebolou. Quando parou, olhou, rebolou, rebolou. Já percebi que ela te hipnotizou. Quando parou, olhou, rebolou, rebolou. Quando parou, olhou, rebolou, rebolou. Quando parou, olhou, rebolou, rebolou. Já percebi que ela te hipnotizou. É isso aí Grande Vamos aproveitar aqui e mandar um abraço Olha só, a galera tira onda aqui também no zap zap do Bareta Gunga de Socorro Manda um abraço para a sogra dele Dona Negra, a velha nova Ele que tá dizendo, vou abrir aspas e fechar aspas E pede pra dizer assim Dona Negra, pare de comer A sogra do Gunga lá em Socorro Um abraço também para Iris do Sobrado e Neide do Parque dos Faróis As duas ligadinhas No Tolerância Zero Parque dos Faróis, que é o local da banda Pressão então, mais uma Pressão aqui no Tolerância Zero Manda ver É tão bonito Vê você brincar com sua gatinha É tão fofinho Vê você brincar com sua gatinha Qual é o nome dela É Xaninha Qual é o nome dela Ela joga bolinha Xaninha vai Ela perde a bolinha Xaninha vem Ela joga bolinha Ela perde a bolinha Vai, vai Xaninha vai Vem, vai Vem Vai, vem Xaninha Vem, Xaninha Chaninha, vai, vem, vai, vem, oh, vai, oh, vem, eeeh, Chaninha, vai, vem, vai, oh, vem, oh, vai, é isso aí, oh, vai, oh, vem, oh, vem, oh, vai, é isso aí, no carnaval hoje tem festa em socorro, tem festa na Barra, se o Ei na Barra, né, Gigi, se o Ei na Barra, tem Luanzinho hoje à noite na Atalaia Nova, tem festa em Estância, tem festa em Aracaju, carnaval ainda hoje aí durante a noite inteira, amanhã, quarta-feira de cinzas, e eu aproveito aqui para mandar um abraço para o William da clínica Acniderme, aqui em Aracaju, a galera aqui do Zap Zap, mandando um alô aqui com a galera da banda Pressão, então, vamos botar pressão? Bora sim. Joga duro aí, Lilico e a banda Pressão aí pela primeira vez na TV Sergipana, jogue duro meu irmão, puxa qualquer um aí que o cara toca. Vai, banda Pressão! Vem comigo assim, vai! Epirão vai, oh, de doutor Silui, espirá, oh, oh, espirá, Firá, oês, mim ó. Mexe, minha filha! Espirá, é oório, bora Gigi, bora Gigi! Então, manda pressão aqui um abraço para Romualdo, grande torcedor do Confiança, Bé Bosch, no Parque dos Soróis, diaね. Alô, Bé Bosch, conheço? É, grande torcedor do Sergipe, tá sofrendo, mas tá se recuperando Todo mundo aqui ligado, galera de Pirambu também, grande carnaval Então, boa tarde, até amanhã estaremos ao vivo aqui de novo Então, toca pressão pra gente encerrar esse programa da terça-feira de carnaval Banda pressão, Fábio Teles, amanhã a gente sair aqui de novo Vareta volta na quinta, vai Lilico, sobe o sol Oi, tudo bem, deixa eu só te perguntar Tudo bem, deixa eu só te perguntar Tu tá gostando mesmo dela, é, tá, Fábio? Cuidado, ela é muito perigosa, viu? Tu tá gostando mesmo dela, é Já percebi que ela te hipnotizou quando parou Olhou, rebolou, ou quando parou Olhou, rebolou, e quando parou Olhou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou